Jax! O que é isso? Obrigada, Rangers. Era pra ser uma surpresa. Smash, Cruz e eu queríamos fazer uma festa pra vocês. Então é por isso que trouxe aquelas coisas de festa. E eu achei que tava distraído. O Cruz também ajudou? Por isso ele se atrasou pra te buscar, Devon. Deixa eu adivinhar. O Smash sujou a mão de cobertura enfeitando o bolo. Ele ficou triste por causa da sua camiseta. Nós sabemos o quanto se esforçam e como arriscam tudo pra proteger a cidade. A gente queria que vocês relaxassem. A festa era pra agradecer vocês. Essa é a coisa mais legal que já fizeram por mim. Por mim também. Então somos três. Me desculpa por causa do tablet e... por tudo. Eu nunca percebi como preciso de você. A verdade é que... eu não te dei valor. Nenhum de nós deu. Não merecemos amigos como os nossos Ferabotts. Não com esse comportamento. Vocês estão aí. Sei por que Blaze roubou os dados. Ele roubou o programa pra fazer o Megazord. Mas ele precisa do programa dos três Ferabotts. E é por isso que estavam atrás do Jax. Conseguindo os Drives de memória, podem controlar o Megazord. Agora eles só precisam pegar os meus dados. E se eles estão atrás disso, talvez eu possa servir de isca. Nem pensar. Pode se machucar. Jax, eu não tenho sido uma boa amiga, mas prometo que eu vou ser. E o primeiro passo é garantir sua segurança. Zoe, pode ser o único jeito de trazer o Smash e o Cruz é o normal. Além disso, se tem alguém que pode me proteger, são os Rangers! Tá bom, Jax. Qual é o seu plano? Eles disseram que o Robotron foi feito aqui. Ele pode estar escondido. Vamos nos separar. Boa ideia. Nós vamos nós! Cadê aquele acidente de Robotron? As coisas vão descarrilhar pra você! Hã? Tchul, tchul, tchul! Vou pegar você! Não, não leva a minha memória também! Não, não leva a minha memória também! Não! Não pode me impedir de adicionar seus dados à minha coleção, seu coelhinho tonto! Ah, pode até me chamar de tonto, mas ninguém me chama de coelhinho! Agora! Hã! O quê? Hã? 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 Oh, não! Os discos de memória! Eles são nossos! Hã? Esposão da fera! Hã? 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 Leva isso pro Mage! Precisa ser rápido! Estou indo! Toma cuidado! Vamos acabar com isso! Querem lutar? Vou atropelar vocês igual o expresso de Curau Harbor! Hã? 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 Quero entrar nos trilhos! Transportar desse integrador para a X! Boa tentativa! Ah, não! Espera aí! Peguem ele! Mãos pra cima! Cobre para a X! Hã? Nós detonamos! Desculpa! Esse trem está fora de serviço! É isso que ganha por mexer com nossos FeraBots! Bom trabalho, galera!